Música Você imaginava que ia vir isso aí antes de passar o carro? Salve Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1 Nesse vídeo vai ter golzão aspirado no dinamômetro da ML Race Vamos ver quantos cavalos vem o 2.0 aspiradão desse gol bolinha que tá aqui atrás de mim Cara, meu, o motor aspirado é uma pegada totalmente diferente aí do motor turbo A gente sempre tá passando carro turbo aqui, né? Nos vídeos que vocês veem de dinamômetro na ML Race E olha que ronco animal, velho Portanto, se inscreva aqui embaixo pra você acompanhar todos os carros que vai passar aqui no dinamômetro da ML Race E os outros vídeos dos outros projetos Deixa o seu like também pra me ajudar a produzir Bora lá então 155 cavalos de roda e 21.6 kgfm de torque nas rodas Olha o gráfico que animal, velho Os picos, né? De potência e torque centralizados aqui no meio Isso antes do acerto Salve Andrezão Sem acertar Tudo bem? É outro vídeo Cumprimenta os curveiros Salve Aspiradinho então Pensei que só passava carro turbo aqui Aqui é 2.0 O cabeçote também é 2.0 Com duto, ângulo e tal Mas nada do absurdo Quando você fala tipo o cabeçote também é 2.0 Porque é do 1.8 1.6 e 1.8 é o mesmo cabeçote O AP Certo E o 2.0 a válvula de estado de admissão tem um diâmetro um pouquinho maior Geralmente há dos caras colocarem o motor 2.0 com o cabeçote 1.6 ou 1.8 Sim Mas aí você perde um pouco, né? Porque a válvula de admissão é um pouquinho menor Mas enfim Certo Um cabeçote 2.0 com o trabalhinho de pé Que ele me passou Comando acho que com 288 grau 4 borboletas de 40 Bonita, né? É da hora Simples assim E uma FTzinha 200 É um carro simples Só que é um carro muito legal pra você andar Tipo É... Como eu sempre falo pra vocês, né? O legal é tipo Não é só você ver tipo o número lá Olha, bateu isso Não, é como o carro vai entregar Essa força pra você, né? E como a gente viu aqui São 155 cavalos de roda Num carrinho aspirado E leve, né? Quanto que deve pesar um golzinho desse? Eu acho que uns mil quilos por aí Mais ou menos E olha só que legal O carro tem Barra, antitorção E aqui são as borboletas Que animal Individuais Uma pra cada cilindro Muito legal Não sei se o carro tem upgrade de freio Pelo visto, não Que é atrás da tambor também Agora o André começa a apertar uns botões aí, ó E faz a mágica acontecer Às vezes É só apertar botão É fácil Simples Quanto mais rápido você apertar, melhor Mais rápido Mais 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 melhor fica Mais ponto você ganha Não, mais Mais melhor O carrinho tem uma pegadinha racing Legal Volantinho Lótice Monster no painel E se vier deitar pra meter Eu falo Ah, você Dá pra infectar Pra parar aí Sério? Eu tirei um monte de ponto Pra começar pra sair E veio já tudo isso Da hora Tava falando aqui, né No vídeo Que a entrega do aspirado Ela é totalmente diferente, né Sim Você não tem aquele tempo Você tem que esperar A turbina encher Não, aqui Olha lá Quase 159 cavalos E 22 quilos de torque A potência tá vindo André, o que é essa barriga aqui no começo do grava? Olha aqui, eu começo gravando O pé, ele tá engordando Com a 70 de sonda Pra aquela lavada Demora pra mim Isso aí você vai corrigir Então aqui, ó Na hora que ele dá o pé Engorda a mistura Acaba vindo menos Aí depois ele até ele voltar E regularizar Esse daqui, ó É o torque E o vermelho, né O rosinho é o torque O vermelho é a potência Olha como ele Tem o pico da potência E mantém aqui até o final Muito legal Já vem o pico em 5.400 Mas vamos ver o acerto pronto E aí, como estamos? Já tá quase Já tá quase? Quanto que veio agora? 159 E alguma coisa Ele já tava meio que assim Entre aspas Bem acertado, né? Aqui já veio andando O carro não era ruim Já tava bem legal Mas ainda assim Veio mais Acho que quase 10 na bola 10 não É que também é o que eu falei Também, né? Não interessa também Só o número, né? E sim aonde que ele tá Aí em cima Ele ganhou bastante Mano Tá um calor aqui, velho Ele corta antes do 7.000 Gira alto, hein? Você imagina esse carro Numa arrancadinha Saindo do zero Dá pra pegar até uns turbinhos Assim, tipo Com pouca pressão Desprevenido, viu? E quem tá perguntando aí Sobre A arrancada Que vai rolar, né? Cara, essa arrancada aí A gente tá com as vagas Todas Lotadas já Todas esgotadas Mas fiquem tranquilos Provavelmente eu vou abrir aí Um próximo dia E aí eu divulgo pra vocês, tá? Só peço um pouquinho de paciência aí Porque eu quero que todo mundo ande Todo mundo se divirta, né? E a gente tem que ter também Um pouquinho de cautela aí, né? Nesse período aí Que tá rolando tudo isso Beleza? E aí, mano? Gráfico final? Vamos dar uma olhada Do primeiro pro último Tá Não, esse é do Astro Olha que da hora Deixa aí Olha que legal Pera aí Aquele gráfico que passou antes É o gráfico do Astra Do Astra Turbo Olha que bacana Se você quer ver esse Astra Turbo Passando no dinamômetro O que que é aqui em cima, ó? É Esse aqui É o Astra E esse aqui é o Gol Aí você pode ver que o Astra Morre aqui em 6 e... 6 e 700 vira o Astra E o Gol Vira até 7 e 200 Mas o Astra Como é Turbo e 2 e 0, né? E aí mais potência Ah, que legal É aqui, ó Primeira e a última E agora aqui comparando A primeira puxada do Gol E a última puxada do Gol É praticamente 5 cavalos 5 e 54 Depois veio 155 156 157 158 Menos pirado Isso aí é um monte Cara, isso daí É uma baita De um ganho E é em toda a faixa, né? Olha só Você vê que a linha vermelha Tá tudo pra cima Toda a faixa, né? A hora que começa a vir mesmo Toda a faixa Olha isso aqui, ó Fora, fora Ficou maior Aqui, ó Torque também Desde o comecinho Até o final Realizou que a linha Era bem Bem bagunçada Você virou um remapeador Quase Mais zobedos De baixa ganhou um quilo de torque De baixa ganhou um quilo de torque Um quilo de torque E aqui em cima ganhou Olha aqui em cima, ó O motor acaba com 150 cavalos Acabava com 139 Nossa Aqui em cima ganhou 10 11 cavalos Sim Muito legal isso Então, tipo assim Você vê o pico de potência, né? A primeira passada 155 praticamente Pra 158 Ah, não é nada Olha aqui, ó O final do RPM do carro Sim Ele morria antes, né? Sim Muito legal, cara Isso aí na rua Dá pra sentir diferença Na arrancada, como eu falei, então Vai dar uma diferença no cronômetro aí Significante Tem 22 quilômetros Que eu aspiraria Você imaginava que ia vir isso aí Antes de passar o carro? Primeiro eu falei pro carro O cara veio pro dono do carro O menino do carro Perguntou, né? O que você acha? Falei, velho Eu chuto aí uns 140 Se pá uns 150 Mas virou 160 Que legal, né? Que legal Deixa ele não esfriar Tudo que ele tá quente Então dá uma passada Aí dá uma passada final pra ver Maravilha Sensacional Às vezes tem carro que a hora que esfria perde Ah, é? Vamos ver Deixa ele esfriar Só que tem carro que quando esfria Às vezes ganha É, porque ele tá quase 100 graus já de temperatura, né? É muito Vamos ver se esse vai ganhar ou perder Curveiros, vou falar uma coisa pra vocês aqui Que mudou a minha vida E é verdade Foram as capas automotivas Que eu acabei trazendo pro canal Curva 1 Lá em casa É dar de frente pra um matagal Cara, e suja muito Eu sempre lavava o carro Encerava o carro O carro tava zero bala No dia seguinte ele tava sempre imundo Então eu consegui achar Ao melhor preço possível E dá pra fazer pra todos os tipos de carro Acesse o link da descrição Que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar Golzão, 2-0 Aspiradão com as borboletonas As entradas de ar individual aí pra cada cilindro Coisa linda Roncando, berrando alto Tô com uma dor que eu fiz Animal Gostou? Deixa o like aqui, mano Comenta aí Se você prefere o ronco do carro aspirado Ou do carro turbo O que você prefere? Turbo Ele gosta de vento Gosto de vento Ah, pode pressão positivo, filho Pressão positiva Cara, mas ronco de carro aspirado É muito da hora, velho Eu acho muito legal É legal a gente que só vigila, né? É Vem com uma patada só Tem mais alguma coisa pra mostrar aqui? Não? Sério não Tamo junto, Curveiros Quer ver vídeo aqui de dinamômetro Só clicar aqui na tela Nois Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau